Olá, vamos iogar? Sente-se no tapete da forma mais confortável para você, um lugar silencioso na sua casa. Coloque as mãos unidas em frente ao coração e intencionalize a sua prática. Você pode agregar os movimentos da prática de hoje com as posturas ensinadas nos vídeos anteriores. Com muita gratidão, respire. Agradeça. De pé, com as pernas em uma abertura maior que os ombros, faça um balanço com o corpo. Deixe os braços soltos e gire um tronco. Atente que os calcanhares têm que girar para frente. E balance suavemente para parar o movimento. Para a postura da árvore, coloque as mãos unidas em frente ao coração. Olhe para um ponto fixo. Leve a atenção para os pés. Transfira o peso do corpo para um dos pés e mantenha a perna firme. Flexione o joelho e coloque a planta do pé na parte interna da coxa. Essa postura permite o enraizamento. Suavemente desfaça a postura e faça com a outra perna. A postura da árvore também permite o foco e o equilíbrio. Inspire. Ao expirar, suavemente desfaça a postura. Para a postura do guerreiro, afaste os pés na largura do tapete. Gire um dos pés a 90 graus com o calcanhar para frente. Inspire. Eleve os braços na altura dos ombros. Olhe para o lado. E ao expirar, flexione o joelho para que a coxa fique paralela ao chão. Mantenha o joelho alinhado com o tornozinho. Encaixe o quadril, o peito e a coluna para cima. Vamos para uma variação da postura do ângulo lateral. Mantenha a postura do guerreiro. Leve o braço direito para tocar no joelho, que está flexionado. E o outro braço você leva para cima. Olhe para dentro do cotovelo. Suavemente desfaz a postura. Volta para o guerreiro. E agora vamos fazer para o outro lado. Sinta a capacidade de resistir antes de se render a desfazer a postura. Essa postura valoriza o nosso ser heróico, forte e tem um efeito de fortalecimento e de foco. Tente-se de costas, traga os joelhos flexionados em direção ao torso, como se desejasse tocar a testa com os joelhos. Essa postura vai aliviando os desconfortos na região lombar. Ainda com as costas no chão, os braços ao lado do corpo, mantém os joelhos flexionados, os calcanhares alinhados ao quadril. Force com a força dos pés no chão, inspirando, erga os quadris e levando as nádegas do chão. Se for confortável, pode tocar nos calcanhares ou apenas deixar as mãos ao lado do corpo. Essa postura revigora o corpo todo, a abre e fortalece. Relaxe o corpo, abra as pernas e os braços com a palma das mãos voltadas para cima. Relaxe. Acompanhe sua respiração, feche os olhos. Estamos em Shavasana, a postura do descanso. Escute a música, deixe os pensamentos passarem como se fosse a correnteza de um rio e não se apegue a eles. Apenas foque na respiração. Mentalize comigo. Da paz eu vim, na paz eu estou, na sagrada paz eu permaneço. Com as mãos unidas em frente ao coração, depois de um suave despertar, lembre-se de ficar de lado antes de sentar. Respire, agradeça. Eu entrego, eu confio, eu aceito e eu agradeço. Com muita gratidão. Vamos nos saudar. Namastê. Amém.